Um homem é preso acusado de agredir o próprio irmão, a mãe do agressor, diz que esse não é o primeiro ataque de julho e que até a própria mãe foi ameaçada. Veja comigo, minha gente, amiga. Aos 60 anos de idade, dona Emília já não tem mais lágrimas para chorar. Sai na rua, moço, grita pra todo mundo aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas ele pinta e bora comigo. Esse chão fica mais limpo do que o meu nome na boca dele. Um filho fazer isso com a mãe, não tem lógica. Não tem lógica disso. Machuca isso? Machuca muito. Pra gente que é mãe, machuca. Machuca demais, dá conta. O motivo de tanta tristeza e decepção é este homem, Júlio Roberto de Oliveira, o Julinho, de 34 anos, filho dela. Há anos ele é usuário de drogas e o resultado do vício são os problemas dentro de casa. Brigas, ameaças, quebra-quebra, situações que a mãe não aguenta mais. A última dele, por muito pouco, não terminou em morte. Júlio agrediu com golpes de faca o irmão, o servente de pedreiro Anderson Donizete de Oliveira, conhecido como Poca, de 32 anos. Os dois já tem problema antigo? Não. O Julinho é ruim de coração mesmo. O Julinho bebe e ele se transforma. Ninguém sabe dizer ao certo qual foi o motivo dessa briga entre os dois irmãos. Briga que por pouco não terminou em tragédia. No momento, apenas os dois estavam na casa. Estavam aqui, na sala. Uma cunhada deles estava lá nos fundos lavando roupa. Ela ouviu apenas o momento em que o Júlio pediu para ela chamar a mãe deles. Porque, segundo ele, o Anderson estaria falando demais. O que aconteceu? Ela foi e chamou a Dona Emília. Mas, nesse meio tempo, até a Dona Emília chegar aqui, eles começaram a brigar. Começaram a brigar aqui no chão da sala, bem aqui. Em determinado momento, não se sabe de onde, o Júlio tirou uma faca. Depois de muito a Dona Emília pedir, gritar, implorar para que eles parassem, O Júlio, então, saiu de cima do irmão dele, deixou o Anderson ali, ferido, já sem forças e fugiu. Anderson foi socorrido por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ele foi atendido no Hospital São Sebastião e passa bem. Júlio fugiu, mas foi encontrado pelos policiais pouco tempo depois. O suspeito foi preso, mas acabou solto. Segundo a mãe, essa não é a primeira vez que ele agride um familiar. Tudo para ele é faca. Esse é o terceiro irmão que ele... É o terceiro irmão que ele faz essa judiação. Eu, como mãe, não admito uma coisa dessa, porque eu criei tudo igual. Não tem diferença de nenhum. Por várias vezes, a mãe também é alvo de ameaças do próprio filho. Ele fala para mim, se eu chamar a polícia para ele, que depois ele sai da cadeia, ele vai me matar. Quem sofre é a mãe. Não tem jeito de ficar, não. Não tem jeito de ficar, não. Então, eu prefiro que ele saia. Olha que contexto pior. Pode nem ser chamado de filho e fala com todas as palavras, encara a mãe dizendo. Se chamar a polícia, eu te mato. Você duvida que ele faça isso mesmo? Não duvido nada. Agora você vê, é um novo Caim, né? E lá na terra onde o Pelé nasceu, Três Corações de Minas. É um novo Caim, ameaça o irmão e ameaça a mãe. E é um dos dez mandamentos, Obati. Honra teu pai e a tua mãe. É um dos mandamentos. Uma ameaça contra a mãe tinha que ter uma punição ainda mais segurosa, né? Foi inaceitável. Não dá para a gente tolerar esse tipo de ameaça, esse tipo de crime contra uma mulher, principalmente sendo ela a sua mãe.